A CIDADE NO BRASIL Não está ninguém no bairro. Querem jogar à parede? Ainda não acredito que o Perns comprou o Playstation. Eu acho que é uma coisa boa. Acho que iam estar a jogar agora. E quem marca? Acho que marca. Pô, este? Nem penses. Não, não. Não é peste. Ainda por cima são vendas cá cheiros. Bora lá para baixo. Acheira és tu. Esse pão é dançé, pô. É dos anos 80. É dos anos 80. Não jogas nada. A minha avó joga melhor do que tu. Não jogas nada. A mamãe vê se alguém subiu ali e aleija-se. Eu já vi algo que eu fiz. Já viste o quê? Já vi num filme? Já. Eu passei-te na boa. Bora lá, Inácio. Estás com medo. Medricas. Às vezes és mesmo estúpido, Johnny. O que é que estás a fazer? O que é que te parece? Estou a levá-los. Ei, dá cá a bola. É minha. Porquê? Foi a forma que estou para a veranda. Dá cá a bola. É minha. Como é que porravas? Fui a minha. O que é que eu fiz? Dá cá a bola. É minha. É que está bom demais? Tá bom demais. Foi eu que te vim da ideia de pescar. Não, não. É minha. Dá cá. Dá cá. Tchau.